A ocorrência foi registrada durante o fim de semana. De acordo com informações do boletim policial, uma jovem advogada acabou sendo encaminhada para a delegacia após ter sido flagrada com sinais de embriaguez ao volante. Ela teria abatido seu veículo em uma praça e foi apontada como a condutora do carro pelos populares. A equipe é acionada por populares, dando conta de um acidente na Praça 7 de Setembro, Avenida Rio Grande do Norte. Chegando ao local, a equipe constatou um Ford Ka na calçada e uma colisão numa árvore. Foi feito contato com os populares, eles relataram quem estaria dirigindo o veículo, apontaram para uma mulher. A equipe foi conversar com a mulher, ela apresentou muitos sinais de embriaguez. Ela se passou lá como advogada, falou que era advogada. Foi oferecido o teste do etilom, que é de praxe da abordagem em acidente de trânsito. Ela se recusou, foi então lavrada o termo de constatação pelos vários sinais de embriaguez que ela apresentava. Foi encaminhada para a sétima SDP pelo crime de embriaguez no volante. O ato de beber e dirigir é considerado crime de trânsito. O ato está previsto no Código Brasileiro e, dependendo da condenação proferida pelo juiz, a detenção pode ser de seis meses a três anos. E ainda pode acarretar uma multa, além da suspensão do direito de dirigir. Neste caso, a jovem empresa foi encaminhada para a delegacia e permaneceu detida até o pagamento de uma fiança, determinada pelo delegado de plantão. Ela responderá pelo ato em liberdade.